Abertura Abertura Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Tales of Zilea Lembrando a versão exclusiva de Playstation 3 Ok Onde que eu estou indo? Tá, começou uma cutscene Chegamos Chegamos Aqui é uma outra vila Antes de chegar na Nyakera Que é a... Não, já é Nyakera Com licença Onde está Ivar Ele foi para encontrar o Lord Maxwell E... Lord Maxwell? Sim, eu retornei Olha, disse que era longe pra caramba Achei que... Que ia ser mais alguns vídeos para chegar nessa... Nessa vila Eu não acredito que você ganhou falar com mim Eu sou inocente Eu acho que ela é o verdadeiro Ela é algo bem Não todo mundo consegue viajar com uma grande deita Mas eu tenho minhas dúvidas Por favor relaxe Não precisa de formalidades Não precisa de formalidades Você disse que Ivar não está aqui? Sim Mas ele deveria ter voltado até agora Nós estamos preocupados com ele Eu entendo Ele sempre tinha um tempo curto Por favor Voltem ao seu trabalho Tá do Ivar, saiu e... E não voltou E eles estão preocupados Eu preciso performar o ritual Para resumir os quatro Na minha shrine Ela vai performar um ritual No santuário Vocês poderiam me dar uma mão? Vocês poderiam me dar uma mão? Você precisa de ajuda? Eu não sou exatamente um estudioso na religião Não é nada difícil A cidade tem quatro altars Cada com uma pedra temporal Então você quer que nós nos trouxemos para o shrine que você mencionou? Precisamente Tem que trazer umas pedras Sagradas para o santuário Por que você não pede ajuda para os aldeões? Você viu o que aconteceu? Eu acho que... Eu realmente não me fraternize com os aldeões Eles nem podem olhar para mim Apenas se manter uma conversa Ah, os testos de Deus Bem, acho que um pouco de trabalho físico não vai nos matar Certo, filho? Nós podemos lidar Não se preocupe, Jude Eu vou explicar o seu predicamento para os aldeões Depois da ceração Por favor, fique paciente Um pouco mais Ah... Claro Ok Vamos procurar essas pedras temporais Você disse que eles estavam na cidade? Sim Temos que ir atrás dessas pedras sagradas Para... Ó... Colete a temporal stones Essas pedras para levar no santuário Para lá fazer o ritual Para recuperar os quatro elementos, né? Que eu chamo aqui só de quatro Eu não vou salvar, não Deixa eu dar uma explorada nesse santuário, né? Nesse santuário, não, né? Aqui nessa... Nessa vila Então, eu achei Pela... A velhinha falou lá Na vila passada Que era longe Que não sabia nem se a vila existia Ela contou uma história que eu pensei que Que ia ficar Mais alguns vídeos procurando essa vila Não, chegou rapidão Chegou até rápido Não sei que ponte aqui Aqui é um hotel? Deixa eu ver como que tá o HP Ah, vou dormir no hotel Rest Bom que é de graça Lá no Final Funds você tem que ficar pagando Deixa eu ver... Tá, tudo completo agora Papai, aqui tem diálogo, hein? Tem outra ali, outra entrada Como é que nós apenas chamá-lo simples? O Wiki não tem nada aqui, sei lá Vamos ver essa sketch Não tem nada assim pra pegar no mapa, né? Não tem nada assim pra pegar no mapa, né? É tão... Normal Não é legal? É tão quieto aqui Sim É, é certeza É Pronto ruim, né? Eu estava esperando algo Freaky Ei, vamos Você disse algo? Você disse algo? Eu estava só perguntando se os seus pais estavam aqui Espíritos não têm pais E como você foi nascido? Eu tomo essa forma há 20 anos Eu apareci, junto com os quatro, no Shrine do Vídeo Por quê? Você parece que tem muitas perguntas sobre mim Só tentando manter o Jude entretanto Ele estava compreendendo sobre o quão divertido o Vídeo Jude, você quer que o caos tenha tanto? O quê? Eu não disse nada assim Ok, ela falou que ela não tem pais E que ela tomou essa forma humana já tem 20 anos Ele falou, mas da onde você veio? Se você não tem pais, você nasceu da onde? Ela disse que ela tomou essa forma humana Ela é um espírito e ela tomou a forma humana até uns 20 anos O resumo é isso aí Ok, vamos Tem um... Tem dois locais ali, peraí, deixa eu... Vamos explorar, né? Um RPG tem que... Tem que explorar Senão não é RPG, né? Tá no hotel ali, eu já fui Tem uma entradinha Aqui Onde que... O que que é isso aqui? Tem temporal Water Stone Ué, essas... Essas... Essas pedras que tem que chegar, não era? Tem temporal Stone Tem duas entradas ali Aqui vamos Essa deve ser uma das ferras temporais Correta Uma vaquinha Tem esse aqui, esse aqui vai dar uma side quest, né? Os quatro espíritos são vistos como um outro facet da natureza. Então eles tinham um negócio maior? Sim, as legendas dizem que era o espírito Maxwell que criou a Rizamaxia para começar. E o primeiro humano a seguir, o Kresnik, veio a ser conhecido como o genesis sage. Correta, e as pessoas dessa cidade são os descendentes Kresnik. Sim, você recebe histórias loucas origens como isso em todas essas ruas rostas. Como você pode! 20 anos atrás eu vi o advento do Senhor Maxwell e os quatro grandes espíritos. Eu vi ela crescer como a mulher que você vê antes de você, sem nunca tomar uma espécie de comida ou uma espécie de dormir. Esse miracle é provável que nossos legendos eram verdadeiros. Quer dizer esse geezer sobre a época que Mila colapsou de fome? Só deixe ele sozinho. Come a pensar, os seis rostos rostos de Roshagal são todos parte daquela legendagem, também. Os fundadores deveriam ser os seis discípulos de Maxwell e Kresnik, certo? Agora isso é a verdadeira história de origem. Esses fãs não têm dúvidas sobre os verdes segredos desse mundo. Eu nunca deveria ter dito isso. Por favor, me desculpe. O que aconteceu? Nada. Não se preocupe. Eu nunca disse sobre isso. Pô, quem estava falando sobre a história aqui da vila, que o primeiro cara que começou a adorar os espíritos, alguma coisa assim, Kresnik, Kresnak, sei lá o nome dele, esse povo aqui é descendente desse Kresniak, então todo mundo aqui é humano, só ela que é espírito, e o povo aqui eles, eles, como que eu posso falar, eles adoram ela né, tipo assim, ela é tipo uma deusa aqui. Aí o velhinho foi falar assim, vocês não sabem de nenhum segredo que tem nesse mundo, aí a loirinha aqui deu uma olhada assim pro velhinho, tipo, ficar quieto, aí o velhinho, ai me desculpa, me desculpa, eu não, me perdoe, eu não falei nada não, não falei nada não. Tem alguma coisa. Tem muitos segredos aqui ainda, nós vamos descobrir. Ó, dentro das casas, não tem nada pra pegar. Tem um baúzinho né. Tá, vamos, vamos pra cá então. Colete a temporal stone, e levas no... Aqui é o que? Não entra? Só o cenário. Então, eu peguei essas temporal stones aqui dentro, eu achei que eu tinha que ir lá fora pra pegar, mas... Elas estão aqui dentro, da, da, ó. Temporal stone, ó. Será que eu peguei todos? Será que eu peguei todos? E leve elas no shrine. Eu posso ir pra cá? Eu acho que não é pra cá que eu tenho que ir. Lugar perigoso. Terra dos monstros. Tá. Acho que ir pra baixo, ó. E aqui era Spirit Wade. Eu só não entendi essas... Eu não sei se eu... Se eu coletei todas as... As temporal stone. Vamos ver. Ó, colocou uma mensagem aqui. Vamos olhar aquelas temporal stone. Então, ficou faltando ainda a temporal stone, né? Opa. Eu não peguei todas? Temporal stone. Ó, tem uma ali. Acho que é a última. Ai. Acho que deu. Vou falar que conseguiu. All four temporal stone. Aí. Exatamente. Temos toda a temporal stone. Todas a temporal stone agora. Ó, nós temos que oferecer lá o santuário. Eu preciso de um insecto em husk. Eu tenho insecto em husk? O insecto em husk? Não. Pode aparecer uma... E aí? Então, toda a arte... Estou fazendo o canal do quatro great spirits não funcionar mais? Sim. Não desde o silencio 20 anos atrás. O poder dos quatro desapareceu overnight, Caçando um pano mundial. Ok, de novo, ela falou que tem 20 anos, né? A forma corpórea dela tem 20 anos. Acho que é ali pra baixo. Nós temos que ir. Vamos lá. Eu acho que nós temos que ir agora pro santuário, né? Fazer o ritual lá. Com essas temporal stones em mão. Caminho para o santuário se tornou infestado de moço. Desde que o... Ah, mais melhor é isso. Aceita a ajuda dela. Os monstros aparecem no noroeste da região. Tá. Tá, diz que depois que ela... Que ela saiu daqui, o caminho para o... O santuário se infestou de monstros. Vamos dar uma procurada aqui, né? Dar uma... Uma volta aqui. Ver se acha alguma coisa. Ó. O cantinho é a chance de ter algum baú. É grande. 800 gaud. Esse bichinho não parece um monstro, não. Vamos dar uma explorada nesse canto aqui. Só tem um item aqui, né? Opa. Já vi mais um baúzinho. Pena preta. E aparece um símbolo de chave. Então, deve ser um item importante, né? Antes de ir para a próxima área, eu vou... Dar mais uma procurada. Pela área aqui, ó. Um saquinho ali no chão. Opa, já vi um baú lá do outro lado. Panacea. Cura de todos... De todos os... Os... Os debuffs físicos e mágicos. Pegar esse item aqui. E... É, eu acho que eu peguei tudo. Tá muito gostosinho esse jogo. O mapa, a exploração. A história. Dois caminhos. Eu vou pela direita e depois eu dou a volta pela esquerda. Eu não enfrentei nenhum inimigo, né? Vamos enfrentar aqui um... Um monstro. Vamos pegar a XP, né? Pera, 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 pera. Tá doido? Ó. Esse é o problema de todos os Thales Off. Ele segue só o protagonista. Ó, os inimigos. Foca sempre no protagonista, ó. É só você ficar correndo. Eu fazia isso lá nos... Nos Thales Offs anteriores. Você fica correndo, ó. E os outros NPCs. Os meus amiguinhos. Fica derrotando eles, ó. Como ele só foca o... O jogador que o... O personagem, né? Que o jogador tá controlando. Não é ruim. Você teve... Se você até atacar... Dá o Stagger. Conhecido como Aura Stance. Ele deve ser capaz de quebrar. A Aura Stance do inimigo. Excelente. Tá, falou que pra dar o Stagger, eu tenho que quebrar o Aura Stance do inimigo. Deixa eu ver... Eu vou... Tô nessa parte aqui. HP Game. Fechar aqui. Ganhar mais uma habilidade. Stable Shift. Tá, acabou. Olha, no normal aqui. Esse jogo tá... Bem mais fácil que os outros Thales Offs. Se você não conhece a franquia Thales Offs. Não jogou. Eu aconselho você jogar esses mais fáceis aqui. E que os... O Thales Offs. Sinfonia. É... 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 É bem mais pedreira. Só que eu falei que tava fácil. Ó. Eles vão se focar no... Eita. Essa mão vai longe, hein? Eles são... Sempre, quase sempre vão focar no... Ó lá, quando eu paro de focar, aí... Oh, é três. Peraí, peraí. Sem braços. Não é ruim. June. Obrigado. Aqui. Aqui vamos. Peraí, peraí. Qual que troca? Só tem que apertar R1 e o direcional pra trocar de... De alvo. Aqui vamos. É, eu vou tentar ir pro trás aqui. Esse bichinho é chato, hein? Ah! E forte. Eles têm um alcance muito grande. Não se preocupe, eu tô aqui com você. Eles têm um alcance muito grande, ó. E ficar atrás deles, é... Ó. Tem que... Tem que atacar aqui na... Tem que atacar aqui na velocidade. Você me ganha. Flare bomba. Ah, tá. Você gosta de tentar achar uma posição melhor aqui, não. Tem que ser smash bottom aqui. Bem feito, Alvin. Tudo na linha de atitude. Naturalmente. Ou eu vou ter que ir. Uou, e aí, agora. O poder de alguma arte, artes marciais, são afetadas pelos status de poder de ataque e artes de ataque, conhecida como substats. Os substats de uma arte são mostrados nos ícones de arte, no menu de descrição. Então, depende da arte, ela é influenciada por alguma dessas... desses status. Força, vitalidade, inteligência, psique, agilidade e destreza. Opa, aqui, o menino. O Judge. Suelo Dance. Vamos ver o que eu vou aprender aqui. Ó, expandimos. O que nós aprendemos aqui? Wind Guard. Agora eu fiquei... Deixa eu ver aqui na arte. Hmm, aprendi arte nova aqui, ó. Rock Trime. Hmm. E essa aqui, Shimmer Spin. Vou colocar essa Shimmer Spin aqui. E essa aqui, Shimmer Spin. Vou colocar essa Shimmer Spin aqui. Olha aquele poder do Link lá. Onde que vê? Link de artes. Ah, é aqui, pessoal. Ah, é aqui, pessoal. R2, ó. Lê também, né? Ó. Wind Lace mais Demo Fish da Final Guile. Hmm. Shimmer Spin mais Healer da Spirit Spirit Spiral. Que é o quê? A força do ataque. Aumenta a força do ataque. E a... E a... Enche o HP e TP. Acho que... Acho que é meio Prod. Fireball My Tiger Blade da Hell Pirate. E o Nus Crush. Seguir o Nus Crush aqui parece legal, hein? É Rock Trime. Então, eu vou... Eu vou dar esse Rock Trime aqui. Eu tenho Rock Trime? Tem. Então, eu vou deixar Rock Trime aqui em cima. Só uma coisa. Eu tenho que fazer o Link ou não? Eu só jogo Rock Trime aqui. E ele vai jogar Cerbeiros Strike. Ó. Pra dar Rock Trime eu tenho que... Segurar o... 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 O círculo, né? Pra soltar. Tá. Vamos testar. Essa habilidade. Pegar o inimigo aqui. Vamos testar. Eu tenho que encher a minha barrinha ali, né? Primeiro. Vai estar mais difícil encher a barra agora. Vai estar demorando mais pra... Eu tenho que segurar a bola. Então, eu encher a barra. Acho que eu tenho que segurar a bola. Opa, consegui meu primeiro troféu Não, esse bicho é muito chato Vou pegar esse aqui Tá, vou segurar o bola Ué, não aparece Cadê que ninguém vai dar o negócio Eu não consegui dar o link aqui Pessoal, a única habilidade que tá linkada Que o jogo linkou É essa Fireball Eu não consegui linkar essas outras aqui Eu não sei se mais pra frente eu consigo linkar Não entendi muito bem esse negócio de linkar As habilidades não Só tá aquela lá que eu Aí ó Essa aqui eu consigo com Fireball Mas eu não sei Como que eu consigo soltar aqueles outros ataques link lá Qualquer coisa eu dou uma pesquisada na internet Não sei se eu vou ter que aprender, né Linkar Com outras habilidades O que é aqui, ó Arts, né Aqui não aparece Será que eu tenho que linkar aqui, então? Link Não A única que tá linkada é essa Fireball com o Tiger Blade Que dá esse Hellfire aqui, ó Aí se eu quiser fazer esse link aqui com, por exemplo Com Oktrine e com Cerberus E dar o Ignus Crutch Essa parte eu não entendi, não Talvez seja pra aprender a linkar, né Tipo, você tem que evoluir o personagem Pra você começar a fazer os outros links Aquelas habilidades especiais Que são linkadas, né Vamos pegar aqui mais um Prêmios Não funcionando Tá funcionando Demonstria Tem que ir Cool Desculpa, sem frio Não Acabou Dessa habilidade é possível Fale Mila Fale Fale Vol Vol Flames Vol 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 Errou. É, só não consegui mudar o link, né? As habilidades. Vamos ver. Ah, eu disse que ia voltar por aqui, né? Pra procurar itens. Opa. Balzinha ali. Ó. Uma comidinha. Yakisoba. Aumenta a defesa... Defesa mágica e defesa física. Em 20% durante a batalha. Esse aqui vai ser o ult contra a boss, né? Acho que aqui não tem mais nada, não. Posso voltar. Seguir o meu caminho. Tem aquela outra parte ali que eu não fui. O problema é que a informação desse jogo aqui provavelmente só vai ter em inglês, né? Informa essas coisas. Só, por exemplo, como trocar essa... Ah, eu pensei que era um saquinho de... Deve ser matado. Não tem braços. Ó. Essa aqui eu consigo. Tá linkada. Coitado desses passarinhos. Tão tão bonitinhos. Tô pensando, pessoal, em cortar essas... Bem-vindo, Alvin. Tudo na linha de atividade. Naturalmente. Tô pensando em cortar essas batalhas. Aumenta a defesa. Deixa eu ver. Ela já tem uma capa, né? Não, essa capa é diferente. Aumenta mais a defesa. Tá, eu vou colocar essa capa, então. É uma capa mais forte. Vou dar o pinote aqui. Esse bicho é o mais chatão, esse... Dos bração aí. Eu tô achando que vai ter um boss aqui pra frente. Ó, tem até vendedor ali. Tá muito estranho. Faz o ataque link, mulher. Ih, acabou. Pera aí. Pronto? Pronto? Acabou meu TP e meu HP ali. Vou precisar o item. Pegar ele aqui por trás. Ok. Vou subir de nível. Ah, vou evoluir aqui. Alvin. Ah, deixa eu ver. Vou continuar focando em... Em HP. No Alvin. E agilidade. E agilidade. E agilidade. E agilidade. Change plus. Será que é essas habilidades aqui que... Não, imunidade. Essas habilidades aqui dentro desse quadradinho. Que é aquelas habilidades linkadas que tem que aprender? Não. É isso não. Vamos ver mais uma esquete aqui. E aí, Alvin. E aí, Alvin. E sobre a sua arma. Você tem um olhar para o bom steel. Essa é uma espécie de uma espécie. Na verdade, eu pedi o outro. Oh, você quer dizer isso? Sim. Eu nunca vi algo assim. Eu não gosto disso. Parece que ele canaliza os espíritos de fogo e projeta as suas artes de foes. Sim. Algo assim. Isso é incrível. Onde você conseguiu? Oh, eu vejo como é. Você é o tipo de envelhecimento. Estareia tudo o que você quiser, filho. Eu não me derrubo. Você não precisa me tratar como um filho. Oh, vamos lá. Eu estou apenas enganando a sua caixa. Ok, pessoal. Nem prestar atenção nessa esquete. Porque eu estava... Deixa eu ver meus itens aqui. Eu estou com pouco oranje, né? Não, é TP oranje. Ó. Esse aqui eu tenho bastante. Oranje, TP. Eu não tenho de MP, né? De HP, aliás. Aumenta em 1 a destreza. Aumenta em 10 o HP. Isso aqui é permanente? Vou colocar na... Na menina. É permanente. Deixa eu comprar os itens aqui para aumentar HP. Tem shop. Buy. HP, ó. Apple gel. Eu vou comprar... 100 pau cada um. Vou comprar 10. O Apple. Chegou alguma coisa nova? Não. Tá bom, pessoal. É, o vídeo já deu um tamanho bom. Provavelmente vai ser boss ali na frente. É... Infelizmente eu não consegui. Eu vou dar uma pesquisada na internet. Vou aproveitar e vou pesquisar skill. Ah, eu tenho que habilitar aqui, ó. Eu esqueço. O maior skill que eu aprendi aqui eu não habilitei. Ih, eu não tenho ponto. Peraí. Earth Guard? Não. Não preciso de Earth Guard. Tp Combo. Blunt Force. Aumenta ataque físico. Isso aqui eu vou deixar. Ahn... Dá um ataque mágico. Estamina. Aumenta HP. E agora? Isso aqui é o quê? Recupera TP ao derrotar inimigo. Isso aqui é um ataque, né? Eu vou tirar isso aqui e colocar aqui. E agora eu tenho que escolher. Começar a escolher. Aqui eu tenho tudo. Ótimo. Só a questão lá de... Das habilidades linkadas lá. Que eu não peguei o... O X da questão. Mas eu vou dar uma pesquisada na internet, pessoal. Então o vídeo vai ficar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Provavelmente mais um boss ali na frente. Vamos chegar no santuário pra levar as pedrinhas, né? As pedrinhas temporais. Mas eu vou chegar pro próximo vídeo, pessoal. Vejo vocês lá. Falou e fui! іє, hein? As pedrinhas... Obrigado.